Música 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 Depois da região oceânica do Niterói Na boa ainda, Ibu Na boa ainda, Ibu Na boa ainda, Ibu E vai do Niterói, só não vai correr Mas a boa ainda, Ibu é caçador de barato E vai de Lurinor, só não vai correr Mas a boa ainda, Ibu é caçador de barato E vai de Lurinor, só não vai correr Mas a boa ainda, Ibu E vai de Lurinor, só não vai correr Mas a boa ainda, Ibu é caçador de barato E vai de Lurinor, só não vai correr Mas a boa ainda, Ibu E vai de Lurinor, só não vai correr Mas a boa ainda, Ibu é caçador de barato E vai de Lurinor, só não vai correr Mas a boa ainda, Ibu é caçador de barato E vai de Lurinor, só não vai correr